As tensões no Oriente Médio ressurgiram hoje com um novo ataque aéreo israelense contra o Irã. Autoridades ocidentais e iranianas indicaram que aviões de combate israelenses lançaram mísseis, sugerindo uma capacidade de ataque mais sofisticada do que inicialmente relatado. Detalhes sobre o tipo de mísseis e seu destino ainda não foram esclarecidos, enquanto ambos os lados preferem manter o anonimato ao discutir o assunto. Após o ataque a uma base militar no Irã, suspeita-se que pequenos drones lançados do próprio território iraniano estiveram envolvidos. Em uma área próxima, drones adicionais foram abatidos. Israel não assumiu publicamente a autoria do ataque, que foi uma resposta a uma ofensiva iraniana anterior, composta por centenas de mísseis e drones lançados contra Israel. Embora a maioria dos armamentos tenha sido disparada do território iraniano, autoridades iranianas negam a presença de intrusos em seu espaço aéreo. A agência estatal de notícias iraniana relatou que não houve ataque com mísseis e que o sistema de defesa aérea do Irã não foi ativado. A decisão do Irã na semana passada de lançar um ataque principalmente a partir de seu próprio território foi vista por Israel como uma escalada na guerra de longa data entre os dois países. Os iranianos acreditam que a grande ofensiva ajuda a dissuadir Israel. Ao longo dos anos de conflito, os dois países têm realizado ataques encobertos, incluindo assassinatos seletivos, ciberataques e ataques convencionais realizados por terceiros. O ataque do Irã na semana passada foi uma resposta ao ataque israelense de 1º de abril, no qual aviões israelenses abateram vários comandantes das forças armadas iranianas na Síria, utilizando drones aparentemente lançados do território iraniano. Israel insinuou sua intenção de reduzir a escalada do conflito, ao mesmo tempo em que demonstra sua capacidade de realizar ataques indetectáveis pelo Irã. Um funcionário iraniano, membro da Guarda Revolucionária Islâmica, disse que, embora o ataque tenha causado poucos danos, a possibilidade de que os drones tenham sido lançados diante dos olhos do Irã envia uma mensagem sobre as capacidades de Israel. Um míssil guiado disparado de um avião de combate indetectável provavelmente representaria uma ameaça semelhante, mesmo que aterrissasse fora do território iraniano. Autoridades de ambos os países têm sido, em grande parte, silenciosas sobre o ataque, em um gesto destinado a aliviar o conflito. Alguns temem que possa se transformar em uma guerra regional mais ampla. Um funcionário iraniano disse que o silêncio de Israel permitirá a Teherã tratar o ataque como fez com ataques anteriores, e não responder imediatamente. Hamadi, conselheiro principal do presidente do parlamento iraniano, disse que o ataque limitado de Israel contra o Irã demonstra que o Irã alcançou seu objetivo de dissuasão. Ele afirmou que a recusa de Israel em assumir abertamente a responsabilidade representa uma vitória para o Irã. Por outro lado, todos esses conflitos têm fornecido ao mundo informações novas sobre ambos os exércitos, demonstrando a superioridade militar de Israel sobre seu rival. O Irã. A comunidade internacional expressou a esperança de que os ataques aéreos israelenses e iranianos ponham fim a uma perigosa série de 19 dias de ataques e contra-ataques. Esta foi uma prova aberta e decente entre dois rivais profundamente enraizados que até então não haviam conseguido entrar em conflito direto. Enquanto todas as partes avaliavam a situação, especialistas em segurança regional previam que o governo de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e seus aliados emergiram encorajados pelo desempenho excepcional do exército israelense. No entanto, em resposta aos apelos internacionais, Israel e Irã têm recuado com suas forças militares nas últimas duas semanas, sugerindo uma abordagem mais cautelosa em vez de uma escalada para uma guerra em grande escala. Especialistas alertam que o Irã não está empregando plenamente seu potencial militar, incluindo o Hezbollah e outros grupos aliados, o que poderia desafiar a capacidade de defesa de Israel em múltiplas frentes. Charles Lister, pesquisador sênior do Instituto do Oriente Médio em Washington, ressalta que o Irã precisa usar todos os seus recursos de forma coordenada para representar uma ameaça significativa a Israel, que atualmente mantém vantagens militares em todos os aspectos. O general aposentado Frank McKenzie, comandante do exército dos Estados Unidos, disse que o bombardeio do Irã no fim de semana passado parece ter consumido a maioria de seus mil mísseis balísticos de longo alcance capazes de alcançar Israel a mais de 241 quilômetros de distância. McKenzie enfatizou que é difícil para o Irã lançar repentinamente uma salva contra Israel, especialmente dada a distância e o quão fácil é rastrear os desdobramentos dos mísseis pelos satélites e radares regionais dos Estados Unidos e outros países. Alex Batan, diretor do programa do Irã no Instituto do Oriente Médio, afirmou que os israelenses demonstraram que agora podem atacar o Irã a partir de seu próprio território com mísseis, talvez até mesmo com veículos aéreos não tripulados. Enquanto isso, Batan disse que o desempenho do Irã no último dia pode ter levantado dúvidas sobre sua capacidade de se defender de tal ataque. Essas suspeitas também não são infundadas, pois todas as baterias de defesa russas, das quais o Irã depende, foram destruídas no ataque israelense. Batan apontou que o Irã tem aproximadamente 80 vezes o tamanho de Israel, e, portanto, há muito mais território que precisa ser defendido. Além disso, Israel demonstrou ser capaz de obter apoio de poderosos países regionais e internacionais árabes e ocidentais para se defender do Irã. Os Estados Unidos ajudaram Israel a derrubar um ataque iraniano com mísseis e drones em 13 de abril. Acredita-se que a Jordânia e os países do Golfo tenham fornecido vários graus de assistência, incluindo o compartilhamento de informações sobre os ataques entrantes. Os confrontos de duas semanas também foram uma vitrine para a crescente capacidade de Israel de trabalhar com os países árabes, seus antigos inimigos, sob o Comando Central dos Estados Unidos, que supervisiona as forças dos Estados Unidos no Oriente Médio. Sob a administração Trump, os Estados Unidos transferiram a responsabilidade da coordenação militar com Israel para o Comando Central, que já abriga a coordenação militar dos Estados Unidos com os países árabes. A administração Biden trabalhou para aprofundar a relação. Embora os ataques israelenses e iranianos tenham revelado mais informações sobre as capacidades militares do Irã, o Hezbollah, sediado no Líbano, e outros grupos armados aliados do Irã no Iraque e na Síria, parecem ter ficado em grande parte à margem. O Hezbollah é um dos exércitos mais poderosos da região, com dezenas de milhares de membros experientes e um vasto arsenal de armas. Após uma guerra intensa entre Israel e o Hezbollah, em 2006, que fez mais de mil vítimas civis libaneses e dezenas de civis israelenses, se ambas as partes denunciaram a escalada de um novo conflito em grande escala. No entanto, os exércitos de Israel e do Hezbollah ainda se enfrentam regularmente. Durante a guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, Lister continuou, o Hezbollah é a única vantagem potencial restante do Irã nesta ampla equação. O exército israelense enfrentou um desgaste significativo durante o conflito de seis meses em Gaza. O potencial de impacto do Hezbollah preocupa, pois seu arsenal de foguetes e mísseis poderia representar um desafio considerável para as forças terrestres de Israel. Além disso, uma explosão recente na região foi inicialmente atribuída a um ataque relacionado a uma bandeira da autoridade palestina. Um residente local ficou ferido durante a tentativa de remoção da bandeira, mas recusou ser hospitalizado após receber tratamento no local. Agradecemos por sua audiência. Te convido a se inscrever e ativar o sininho para mais conteúdos.